Oi e aí família vamos lá tá na hora do vídeo sim está assumido sim continua sumido tá como é que fala assim por junto ao problema de saúde vida corrida e etc né então para evitar aquele caos na cabeça a gente dá aquele tempinho mas saiu algumas notícias que eu não posso deixar de trazer para você tá até porque tempos atrás tava saindo notícia mas aquelas notícias xoxa que não interessa tanto como se diz assim é mais para encheção de linguiça então entre encheção de linguiça ou não você tem seu tempo eu tenho meu tempo então é melhor a gente como é que fala se usar esse tempo de uma forma um pouco mais produtiva só que agora saiu umas notícias que não dá para deixar trazer para você basicamente vou trazer cinco notícias só que elas são um pouco rapidinho algumas sim outras não e isso vai impactar na sua vida aqui no Japão vai de forma direta de forma indireta por isso que eu procuro sempre selecionar matérias que vão impactar eu trago aquilo que eu acho que não vai impactar nem que eu passo vários dias sem gravar mas deixa para lá para para nós podemos aproveitar nosso dia nossos horários da melhor maneira possível tá mas começando aqui primeira matéria o chiba já começou bem porque ele já vai dar dez milhões de dólares para o líbano sendo que o povo japonês está se lascando então você vê que a política dele não mudou muito da política do do que chida e já saiu a primeira pesquisa tá de apoio e eu como é que fala assim o gabinete e chiba já perdeu três pontos percentuais então você vê que já tá ladeira abaixo desde o início da coisa só para vocês terem uma ideia nas circunstâncias o governo japonês decidiu dar uma ajuda de emergência no valor de dez milhões de dólares observando que a situação humanitária no líbano está se deteriorando devido aos aos combates então já dá para você sacar que o dinheiro que poderia ser usado aqui o japão está escoando que o chiba está escoando e nessa brincadeira toda não vai mudar a situação tá por isso que eu falo para você tome cuidado do seu futuro porque se você pretende morar no japão aqui por muito tempo ou por o resto da vida tome cuidado com sua parte financeira porque dependendo do governo tá complicado bom então só queria trazer isso de início agora vamos pular aqui vamos para outra tá previsão do fmi tá o fundo monetário internacional previsão a previsão do que do crescimento do japão tá saiu até na mídia televisiva tá bom assim a gente passa vergonha né você não vai falar comigo não e aí do mundo Está bom, né? Sim. Está bom. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou as suas últimas perspectivas econômicas, deixando o crescimento econômico global para esse ano inalterado em 3,2%. Por outro lado, a taxa de crescimento do Japão foi de menos 0,3%. Como a queda de 0,4 pontos em relação ao período anterior. A principal causa seria as fraudes relacionadas a testes de certificação de montadores. Então você vê que estão botando no fio a fó das montadores aquilo que eu falei, que o Japão precisava justificar a queda no PIB de alguma maneira. Então fizeram todo esse circo aqui com essa parte de certificação de montadores. Porque não faz sentido, desde 1980, que eles estão falando que está tendo essas fraudes, mas ninguém fez nada. Então é aquela bela história. Dá para confiar num país que desde 1980 tem fraude? Em questão de certificação, em questão de qualidade? É complicado. Então nisso o Japão vai perdendo, como é que se fala assim, ranking, por causa de perdas de qualidade. Porque essas perdas de qualidade deixam de gerar, como é que se fala assim, a riqueza do país. Porque pessoas compram menos e assim vai. Uma sucessão de cadeias de eventos. É complicado, é para caramba. De acordo com a última previsão divulgada do FMI, a taxa de crescimento econômico global deverá ser de 3,2% esse ano. Entre esses, a taxa dos Estados Unidos foi de 2,8%, com um aumento de 0,2% em relação ao período anterior. Isso se deve a forte consumo pessoal devido ao aumento dos salários e os altos preços das ações. Vocês viram que aqui no Japão é o contrário. O que que é? Você vê que eu sempre trago matérias para você falando que os consumidores aqui no Japão estão, eles usam até aquela palavra bonita, que eu sempre brinco, né? Os frugais, né? Eles estão cada vez mais frugais. Então eles estão cada vez gastando menos. Vamos falar em português rasgado. Cada vez gastando menos. Então não gira a roda da economia. Diferentemente lá dos Estados Unidos que eles estão falando. Então já dá para você sacar. Igual, os altos preços das ações. As pessoas acham que aplicar em ações é algo perigoso, é algo complicado. Não é. Não é. Só que é aquela velha história. Você tem que saber o que fazer. Aí eu pergunto para você, por que que muita gente fala, ah, aplicar, desculpa, a garganta está pegando, está mudando esse tempo. Aí eu pergunto para você, por que que ações, as pessoas falam que aplicar em ações é perigoso e empreender ou montar um negócio ou não é? Qual que é a chance de uma falência, de uma empresa ou uma pessoa perder tudo no mercado de ações? E aí que está. Por isso que eu falo, falta nesse ponto conhecimento. E conhecimento é poder. Conhecimento transforma a vida das pessoas. Conhecimento muda as perspectivas e o campo de visão. Só que é aquela velha história. Para a pessoa ter conhecimento, ela precisa ler. Ela precisa dar uma estudada. Ela não precisa ficar, como é que fala assim, escutando todo mundo que fala. Porque ela tem que estudar para ela ver com seus próprios olhos. E tem a parte empírica. A parte empírica é a mais importante. O que que é? É a parte de experiência. O que ela vai aprender com o aprendizado de experiência que ela vai ter no dia a dia. Por que? Já me falaram um monte de coisa. Já vi muito de coisa. Acompanhei um monte de podcast. Já vi muito livro. Já li muito livro. Só que é aquela velha história. Nessa parte de ações, parte de mercado. Nem tudo que está lá serve para mim. Nem tudo que está lá, que estão falando por aí, serve para mim. Mas aí é aquela velha história. Nós temos que ser, como é que você fala assim, você e eu, nós temos que ser conscientes. Aí a gente coloca a mão na cabeça. Isso aqui não serve para mim. O que que eu faço com isso? Eu tenho que usar isso aqui? Ah, mas está no livro. Está no livro é bom. Tá, mas se não serve para mim agora, não é bom. Você exclui. Mas você não precisa fazer guerra. Você não precisa mandar uma carta para o autor. Ó, isso aqui não serve para mim, tá, seu filho de uma égua. Não, você só exclui. Deixa de ladinho. Você vai tocar na vida. Chega um momento que aquilo vai começar a fazer sentido para você. Não, aí é a hora que você inclui. É a mesma coisa. É quem está montando, como é que você fala assim, um negócio. Muita gente fala de empreendedorismo, isso e aquilo. Mas na prática ali, pelo menos 30%, 40% é diferente do que falo. Por quê? Porque você vai pegar o boi pelo chifre. Porque quando falam de empreendedorismo, falam das coisas mais lindas possíveis. Tá, como é que você fala assim, o pônei, o unicórnio colorido e etc. Você vai enriquecer o carambaquato. Mas ninguém fala o ônus que você vai ter, os problemas trabalhistas que você vai ter, os problemas de gerenciamento que você vai ter. Não fala os problemas de, como é que você fala assim, no geral, como é que você fala assim. Parte trabalhista, parte empregatícia, parte de estoque, seja lá o que for. Ninguém fala isso. E você vai ver isso no seu dia a dia. Por isso que é perigoso você ficar escutando muita gente e não tentar fazer por conta própria. Ou estudar. Pegar várias fontes pra estudar, não só uma, várias fontes. Porque isso, cada um vai apontar uma coisa diferente. Então nós temos que ser, como é que você fala assim, Tentar ser o mais esperto possível Tá, deixando de lado Aquela parte, como é que você fala assim, ingênua, pra não falar burra. Por que disso? Igual no Japão. Tá tendo aquela ideia do que eles falam dos empregos obscuros. O cara vai lá e coloca um anúncio de emprego, falando assim, eu preciso de alguém pra roubar. Aparece meia dúzia se candidatando pra roubar. Aí o que que acontece? Aí o cara é preso, aí ele fala pra polícia, mas eu me candidatei a esse emprego. Aí o que que é o emprego? O emprego era roubar. Isso não é burrice? O emprego tá falando, você tem que roubar. O tonto vai lá e rouba. Aí ele é preso e se fode. É burro, é burro. E o empregador, vai acontecer alguma coisa? Dependendo da forma que ele fez, não. Porque dependendo da forma que ele anunciou aquilo ali, não vai conseguir dar vínculo com ele. E aí? Então é burrice? Pô, é burrice. Então nós temos que ser, como é que você fala assim, bancar ou inteligente nesse ponto, tá? Por isso que eu falo, igual você vê que lá, muita gente agora, em determinadas situações, tá ganhando dinheiro com ações? Tá ganhando dinheiro. Tanto que eu vou trazer uma indicação de ação aqui, que eu não recomendo. Aqui no Japão, tá? Só que isso aí eu vou trazer no final do vídeo. Então, nós temos que ficar muito espertos, bastante. Continuando aqui. A taxa do Japão foi de 0,3% com queda de 0,4% em relação ao mesmo período anterior. A principal razão foi que as montadoras japonesas interromperam o fornecimento e blá, blá, blá. Como é que você fala assim? Cadastro falado de certificação. Por outro lado, a China, embora o setor imobiliário continue lento, as exportações superaram as expectativas e o crescimento deverá ser de 4,8% esse ano. Então, olha a diferença. E é isso que eu já venho falando do Japão há muito tempo. Que o Japão tá uma porcaria financeiramente. Os primeiros ministros tomam políticas burras. E as coisas, como é que se fala assim? Não tão engrenando. Você vê que outros países estão com perspectivas de crescimento e o Japão, pelo contrário, tá de queda. E eu sempre aviso, eu sempre tô trazendo aqui. Tome cuidado com a sua parte de, como é que se fala assim, financeira. Porque isso aí tá virando uma bola de neve. E essa bola de neve cria o quê? Problemas de crédito e endividamento. E isso leva o quê? A recessão. O Japão, ele tá sendo muito malandro, porque ele tá manipulando os números pra não deixar cair numa recessão declarada. Porque ele mexe nos dados. Quem acompanha o canal deve se lembrar que ele aumenta a dois, diminui dois. Aumenta a dois, diminui dois. Então, nisso, no gráfico, ele não deixa aparecer uma recessão declarada. E tá, entre aspas, pelos gráficos, também uma recessão não... Longe de ser uma recessão não declarada. Mas você vê que a parte financeira dele tá caindo. Cada vez mais. Só vou dar uma pequena explicação aqui pra você o tamanho do problema que tá se gerando aqui no Japão. Tá. Porque muita gente ainda não se atentou financeiramente e economicamente pra isso. O que que eu quero dizer? O Japão sempre foi um país que, creio que a taxa de juros sempre foi zero. Então, a partir da hora que ele aumenta a taxa de juros, o que que acontece? Dá aquele choque no mercado. Aí, aquelas empresas que estavam acostumadas a crédito zero, sabem que elas vão ter que pagar juros. E dependendo da forma que ela sempre trabalhou, ela não vai ter uma grana, não vai ter dinheiro, pra cobrir aqueles juros. Aí, o que que acontece? O Japão começa a ver número de falências. Acontecendo. Aí, o que que acontece nessa consequência? As pessoas, no caso, os bancos ou as empresas de crédito que costumavam dar crédito, que o crédito é o que move a economia. O dinheiro não é essa notinha, tá? Que todo mundo acha. Ah, o dinheiro é papel. Ah, não, o dinheiro é crédito. Então, o que que acontece? As empresas de crédito, elas começam a dar cada vez menos créditos, porque elas sabem que a economia tá uma porcaria, o risco de quebrar tá muito grande, e dependendo da situação, ele não vai reaver esse dinheiro. Então, o que que acontece? Os créditos vão ser cada vez mais difíceis. Principalmente, se continuar subindo a taxa de crédito. E com isso, o que que acontece? Cada vez menos crédito no mercado, cada vez menos empresas vão ter aonde pegar aquela boia de salvação pra se manter. e vão quebrar. E aquelas que conseguirem, tá? Que vão fazer aquela famosa alavancagem, que eu sempre falo, não faça alavancagem nessa parte financeira, que você se lasca, tá? Dependendo. Se dá uma mudança no câmbio, você se lasca. Não faça. Elas vão fazer. Só que elas vão fazer com taxas cada vez mais altas. E nisso, o que que acontece? Outras empresas quebrando, o mercado, o setor de crédito, tá vendo que a situação tá ficando complicada, eles vão aumentar ainda mais. Por que que eu falo isso? As pessoas já devem ter reparado. Porque o Banco do Japão, ele fala que nós vamos aumentar a taxa de crédito a tanto. A taxa de juros a tanto. Mas nos bancos, aquele aumento da taxa de juros não é aquilo que o Banco Central japonês colocou. Ele é uma taxa de juros muito maior. E nisso, vai aumentando a dificuldade pras pessoas se tirarem crédito. As empresas tirando crédito. E nisso você já tá vendo que a bola de neve que tá girando. É o que tá acontecendo no Japão agora. Você vê? Você pega as pesquisas do Teikoku Tata Bank e ele fala, ó, aumentou o número de empresas falindo. Aumentou o número de empresas que estão em processo judicial. Aumentou? É complicado. Nunca fala assim, ah, diminuiu empresas que estão em processo judicial de melhora. Ou algo... Não. Então você vê que a coisa tá ficando tensa, tá? O Keidarei, que é o maior grupo lobista, é o grupo... Como se fosse assim, o... O grupo por trás da parte das indústrias do Japão. Entre aspas. O Keidarei soltou uma nota ontem falando que... Pra ter um sucesso econômico no Japão, as pequenas e médias empresas precisam pensar em relação aos aumentos salariais. Só que se a pequena e média empresa não tá conseguindo ter lucro, como é que ela vai conseguir fazer um aumento salarial? É tenso pra caramba. E as pessoas ainda não se atinaram nesse ponto. É aquela que eu falo a história. Eu não sei se falta conhecimento econômico, não sei se falta alguém pra falar ou ver indicadores, mas tá acontecendo esse tipo de coisa agora no Japão. Só que se a mídia não relata, se não tem ninguém pra relatar, as pessoas passam assim, puff! Mas por isso que eu falo que ler indicadores é muito importante nesse ponto. Porque os indicadores, eles vão mostrar assim, ó, tá acontecendo um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui. Mas você pega tudo e joga tudo num relatório só. Você vai fazer um relatório. E nisso, você fazendo relatório, você vai ver o tamanho do problema que tá se gerando. E é isso que eu tô trazendo pra você. Tá? Com o problema da... O problema de crédito que tá se gerando. só que é aquela velha história. Por outro lado, quem tem ações tá ganhando. Por isso que tá falando na outra matéria que os Estados Unidos ganhou ali. Por quê? A taxa de... Quanto que tá a taxa de juros nos Estados Unidos? Você vê que em relação ao Japão é exorbitante. Japão, mas por que que as empresas ganham? Por quê? Não é as empresas ou os investidores, tá? Porque quanto mais alto for a lucratividade, mais alto, como tu fala assim, dependendo da empresa, não são todas, tá? Elas pagam juros. Tem empresas que não pagam juros, aí fica naquela ideia de compra e venda só. Só que quanto maior for a valorização pra ele, é melhor, porque quando ele vê que ele chegou num teto bacana, ele vai vender, ele vai ganhar muito. Então, quanto mais a empresa mostrar que ela tá lucrando, mais aquilo vai subindo de forma exponencial. Mas como é que ela mostra lucros? de tempos em tempos, as empresas soltam os relatórios, aí em cima daqueles relatórios eles falam, ó, nós pegamos tanto de dinheiro aqui que seria pra pagamento de dividendos pros acionistas, nós investimos aqui. Ó, só pra você ter uma ideia, mais ou menos, como é que a banda toca, principalmente na parte do Brasil, tá? De tempos em tempos no mercado imobiliário, anualmente tem que ser feita uma reavaliação ali de todo o patrimônio. Isso quem tem, tá? O, como é que se fala? As empresas que tem a parte aberta na bolsa de ações. Então, ele tem que passar por reavaliação e geralmente nessa reavaliação, se a empresa foi valorizada, o Lula, as ações daquela empresa, dependendo dos títulos, elas vão subir. o valor. Aí eu poderia dar o nome de nubeclatura aqui, mas não faz sentido, porque muita gente não conhece. Então, em cima disso, ele vai subir, subiu aquele valor daquela empresa. Então, isso é bacana, isso é bacana. Isso pode ser que reflita nos próximos pagamentos de juros ou não. Porque aí tem o famoso, eles falam da Atacom e etc., que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em cima disso aí, eles vão ver o que que eles vão fazer. em cima disso aí, que deu aquela valorizada, pode ser que eles vendam aquele, como é que eu falo assim, aquele imóvel, porque valorizou muito, ou mantém para ver até onde vai. Então, tem muita coisa em cima que as pessoas desconhecem. Por isso que eu falo, falta de conhecimento leva as pessoas a falarem besteira. Então, tem muita coisa que nós temos que levar em conta que dá para ganhar dinheiro. Só que nessa de ganhar dinheiro ou não, a pessoa tem que ter o quê? O maior decisão da vida dela, que é o que rege a parte, como é que se fala assim, da vida financeira da pessoa. É o fator psicológico. O fator psicológico é o que vai fazer ela ir para frente ou não. é o que vai fazer a decisão dela. Não, eu vou arriscar nisso ou não vou arriscar. E com isso, dá para as pessoas terem uma noção do que quer para si ou não. Só que, se ninguém arriscar, você vê que você vai fazer parte da manada. Você vai fazer parte do grupo que é os 90% mundial. e você vê que aquelas pessoas que não tiveram medo de arriscar são as que enriquecem. Por quê? Existe o prêmio de risco. Só que o prêmio de risco dessas pessoas, existe o risco, existe o risco. Só que é um risco mais calculado. Por quê? Elas estudam, elas pegam opiniões de outras pessoas, elas não são daquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu sou, é o famoso ego. Eu sou fodão. eu sei tudo. Então eu passo por cima de todo mundo porque eu sou fodão. Todo mundo é burro aqui. E são esses que quebram. Aquelas pessoas, você pode ver que dependendo dos bancos, elas têm aqueles grupos de, como é que se fala assim, de, como é, fugiu a palavra, me desculpe, de assessoria, que dependendo, os caras têm quinze, vinte, trinta, cinquenta assessores dando opiniões deles ali. Fazendo o famoso brainstorming. Se você vê os grandes investidores, as pessoas grandes, igual assim, você vê a dona do Nubank contando a história dela. Pô, eles pegaram a fatia do que seria um problema, junto a ela, os sócios dela, deliberaram ali, eles viram o tamanho do problema que estava acontecendo no Brasil, com uma potencialidade de uma saída que não tinha na época e eles fizeram. Tanto que ela falou que quando ela foi tentar pegar financiamento para o Nubank, para o Nubank sair do papel, crescer, etc, ela recebeu não. Ela recebeu vários sonoros não. Ela conseguiu dinheiro no exterior. Então já dá para você ter uma ideia que a mentalidade das pessoas em relação ao Brasil no exterior, a negócios, startups, ações, são muito mais abertas do que no mercado brasileiro. Então o mercado brasileiro, como é que se fala ainda, de ações e para consultores, etc, é um mercado muito vasto. Como é que se fala assim, ainda é tudo mato. então quem entra agora, como é que se fala assim, tem grandes chances de crescer ainda, tem grandes chances de, como é que se fala assim, de fazer seu primeiro milhão. Só que aquela velha história, nada vem sem suor. É complicado? É complicado. Mas continua na próxima matéria aqui. Uma coisa que eu sempre falei, que os grupos, os grandes grupos varejistas do Japão, eles estavam criando as próprias marcas. Quem acompanha o canal deve se lembrar que em alguns momentos eu falei disso. E essa matéria, ela se reflete muito a isso. Vamos ver se ele vai falar comigo, que o computador tá travado. Tá bom, né? Então o que que isso quer dizer aqui? Pra você que entendeu japonês, já deu pra ter uma noção. Você não entendeu o que que é. O grupo Yon, tá? Ele vai reduzir o preço dos produtos dele, mas da marca dele. Tá? Pra ele tentar sobreviver a essa falta de compras. Foi o que o Donk fez tempos atrás. Só que o Donk ele foi multado pelo FTC Japão. Então o Donk ele foi obrigado a aumentar o preço dos produtos dele. Mas o Donk já fazia isso há muito tempo. Como é que se fala assim, o CEO do Donk o cara como é que se fala o cara é um visionário. Tá? Se você pegar assim, quem puder tiver negócios assim, empreendedorismo essa parte no Japão e puder ver a história do CEO do Japão do CEO do Japão é bom, né? Do CEO do Donk veja. Por que que eu falo esse tipo de coisa? porque o CEO do Donk ele levantou o Donk bem na época que tava todo mundo lascado. Que época que foi essa? Foi bem no meio do coronavírus. O CEO do Donk no meio do coronavírus todo mundo lascado ninguém comprava emprego uma caca como é que se fala todo mundo se lascando financeiramente ele fez medidas que alavancou o Donk então você vê que são pessoas visionárias é igual o dono também do Guilmo se eu não estou enganado é do Guilmo tanto que eu já trouxe essa matéria aqui no canal também o que que é? O dono do Guilmo Super ele tá fazendo mini usinas como é que fala assim? pra energia elétrica usando vapor vapor do que? Energia geotérmica porque no Japão tem muito vulcão então com isso tem muitos pontos que saem vapores igual por exemplo lá no Arima no Arima tem um lá que o povo usa até pra cozinhar ovo como é que se fala assim? se você quiser molhar o pé lá na água quente é de graça você consegue lá em Kobe no Arima é em Kobe então tem muitos pontos assim então o que que é? o dono do Guilmo Super ele começou a construir mini como é que se fala assim? usinas geotérmicas nesses pontos então ele tá usando o calor da terra de graça pra gerar energia então ele vai gerar energia de graça pra ele e ele vai vender essa energia claro que ele tá tendo investimento de fazer toda a usina mas você vê que o cara tá sendo inteligente diferentemente de muita gente que não tem visão por isso que eu falo que são poucas as pessoas que tem visão mas se você não tem visão peça opiniões nem todas as opiniões como é que se diz vão ser boas aquele que eu falo tem que saber filtrar isso aqui não é bom pra mim você tira só não precisa xingar a pessoa não precisa ofender a pessoa só tira de ladinho porque em algum momento pode ser que aquele como é que se fala assim aquela opinião ela vai começar a ser válida ela pode não ser válida naquele momento porque olha só à medida que os consumidores continuam a poupar dinheiro os grandes supermercados tentam cada vez mais reter clientes baixando os preços dos seus produtos e aumentando sua capacidade só vou fazer um adendo aqui tá tem alguns produtos da linha do Ion que eu já testei alguns muito bons e tem alguns muito bosta desculpa o termo mas é muito ruim o Shoyu por exemplo o Shoyu o Shoyu deles é muito salgado mas muito mesmo então se você tiver problema de pressão alta não compre o Shoyu da marca do Ion porque é muito salgado em contrapartida o supermercado Beixa que tem a linha deles o Shoyu deles é bom e o preço dele tá barato pelo menos aonde que eu tô só pra vocês terem uma ideia no grupo Ion uma garrafinha assim tava 160 160 ienes a garrafinha o do Beixa que é um Shoyu muito melhor da qualidade muito melhor tá muito menos salgado nesse ponto daquela garrafa de quase 2 litros 200 ienes olha a diferença então dá muita diferença de um supermercado pro outro se você quer sobreviver bem no Japão financeiramente falando você vai ter que fazer pesquisa você vai ter que deixar de preguiça e vai ter que rodar porque se você comprar tudo no supermercado só você vai acabar pagando caro com produtos de qualidade inferiores e você vai ter que lidar com isso tá aí depois não adianta entrar na linha numa rede social e falar ah isso aqui é uma porcaria pra não falar um palavrão tá não adianta porque você não fez o seu papel ali claro que se você não comprar uma vez você não vai saber igual que eu comprei uma vez assim agora eu sei isso aqui é uma porcaria não vale nada tá é igual produtos massa de tomate etc molho pra espaguete tem muita coisa bacana mas tem muita coisa porcaria também tá então porcaria que eu falo assim tem uns que são encorpados e tem uns que são bem ralos tá bem aquela água mesmo assim então dá até desgosto na hora que você abre pra essa cachoeira então tome cuidado na hora que você vai comprar aqui mas é aquela velha história tentativa e erro compre uma vez pra você testar não caia na opinião dos outros igual da mesma forma eu tô falando aqui o shoyu do yon da marca yon é salgado pra cacete mas é minha opinião é a opinião da minha esposa você precisa comprar uma vez pra você ver se é realmente salgado da forma que nós estamos falando porque o paladar de uma pessoa muda de uma pessoa pra outra muda tá então de acordo com isso eu falo que nossa é muito salgado pra nós é muito salgado mas pra outra pessoa pode ser que não seja tá então sempre não caia naquela ideia de pegar a primeira opinião e seguir pra vida tá o yon que é uma grande empresa de distribuição anunciou que a partir de outubro tá desde outubro reduzirá os preços de cerca de 500 produtos que desenvolve incluindo óleo de salada da marca própria maionese e papel higiênico e aumentará a capacidade mantendo seus preços claro porque se ele não fizer isso ele vai ficar pra trás além de simplificar as embalagens dos produtos a empresa também diz que reduziu os custos logísticos ao produzir os produtos né em fábricas próximas de cada região o que levou a revisão de preço você vê que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença por isso que eu falo pra você você quer ser um empreendedor no Japão beleza primeiro você tem que ver o que você quer montar e depois você tem que ver essa parte você vê que isso olha uma parte geográfica e etc pra poder ter o menor gasto possível isso é bacana pra caramba isso faz toda a diferença no final quem como é que fala assim faz análise de negócios ou estudou economia ou fez a faculdade de economia voltado a economia ou algo parecido sabe do que eu estou falando e esses pontos aqui aparecem muito tá a empresa procura aumentar seus lucros uma vez que seus resultados financeiros dos 6 meses até agosto desse ano caíram devido ao aumento dos custos laborais eu trouxe isso pro canal devido aos aumentos salariais e aos aumentos no número de vendas em respostas aos aumentos de preço Mitsuko Tsutia presidente do Ion Top Valo diz se buscarmos lucros não conseguiremos que os clientes comprem de nós gostaríamos de trabalhar para que mais clientes comprem nossos produtos e visitem nossas lojas porque diz é aquela ideia porque varejista ele ganha no montante ele não ganha na quantidade no valor em si então quanto mais pessoas comprarem ali mais ele vai ter rotatividade quanto menos pessoas comprarem os produtos encalharem menos como é que se fala assim dinheiro para pagar funcionários ou fazer novos pedidos e etc vai ter por isso que eu falo que mercado de ações para grupos varejistas ele é muito perigoso eu pelo menos não invisto em grupos varejistas nessa parte porque você vê que vários grupos varejistas já quebraram e outros grupos varejistas sempre tem iminência de quebrar então nós temos que saber aonde investir e esse é um deles não invista a luz é que você veja grupos muito sólidos igual por exemplo no Yonk se o Yonk pagar dividendos se ele tiver eu não sei se ele tem no mercado de ações o grupo Yonk mas se ele tiver você vê o valor do patrimônio dele você faz todo o cálculo ali vê o valor do patrimônio vê se ele paga dividendos e outras coisas se tiver por quanto tempo ele já paga dividendos e yield se ele tem regularidade e etc para ver se vale a pena porque tem empresas que não valem a pena principalmente para quem está iniciando para quem está iniciando você pegar uma empresa que não paga com regularidade é loucura não é bom para você porque você precisa de dinheiro para você sempre ir aportando fazer o famoso juros sobre juros então se a empresa não paga não é legal igual por exemplo a Petrobras a Petrobras não é uma empresa boa para você investir porque ela paga uma vez sim depois 10 anos não 10 anos é muito é metáfora mas ela paga uma vez sim daqui a pouco dependendo um ano não seis meses não então para quem quer crescer aplicando pouco é loucura não dá então são empresas assim que você tem que descartar ah mas a a Petrobras é estatal sim mas é uma estatal que está dando lucro para o governo não para você você como acionista você quer lucro para você não para a estatal não para o governo o governo se ele quiser ele imprime o dinheiro dele por isso que o tesouro direto é um investimento mais seguro que existe porque o tesouro o governo vai lá imprime o dinheiro e paga a dívida dele só que o tesouro direto o seu dinheiro fica parado ali porque tem aquele tempo de carência etc porque se você tirar antes do prazo você vai pagar impostos maiores então se você cobrir todo o prazo você vai pagar impostos menores então seu lucro vai ser maior só que aquela brincadeira toda ele não entra com regularidade para você ir fazendo aportes para você ir fazendo investimentos então dependendo da situação para uma pessoa que quer crescer rápido dependendo não vale a pena mas para uma pessoa mais conservadora que não liga para isso tesouro direto é uma boa coisa principalmente agora que está com o IPCA alto por causa da taxa selic alta isso vale a pena vale a pena só que aquela velha história coloca o dinheiro e esqueça larga para lá esqueça de forma literal porque se você tentar mexer você vai perder dinheiro em vez de ganhar é burrice é burrice então além do grupo Yon tem outros grupos também fazendo a mesma coisa o Beixa tem o supermercado Beixa o supermercado Canesui o grupo de farmácia o Genki também tem tem uma série de grupos fazendo a mesma coisa só que nem não quer dizer que os produtos deles sejam bons pode estar com valor agregado ali na época que você vai comprar sim mas tem que ver valor agregado e qualidade procure ver esse tipo de coisa não foi bom comprou teve experiência ruim vê o similar em outro supermercado não tenha preguiça de andar a não ser que você tenha problemas de locomoção igual por exemplo dependendo da pessoa não ter um carro aí realmente fica complicado mas se a pessoa tiver uma bicicletinha ali e não tiver preguiça de andar vale a pena porque a economia de um supermercado para outro dependendo do produto chega a reacorrer de diferença de um produto para outro e não se esqueça não é só reacorrer aquela diferença ainda tem um imposto que dependendo é 108 ou 110 que vai ficar essa diferença então no final das contas dá muita diferença no bolso da pessoa economicamente falando então não tenha preguiça como é que se fala assim de fazer pesquisa de mercado vá no mercado vá no outro vê porque já vi igual na região que eu moro aqui o ovo o ovo mediano ele já está dando 50 ienes de diferença só que nunca é 50 ienes é 50 ienes mais imposto então tem que se tomar cuidado com isso pra caramba tá principalmente para quem quer economizar faz toda a diferença e a desgrama do computador está travando não vai abrir a próxima matéria será que eu vou ter que parar por aqui vamos ver ah só pra ir adiantando a vida o metrô do japão o grupo do metrô do japão ele abriu seu como é que se fala assim seu portfólio pra mercado de ações só que quando ele começou a ofertar estava em 1.200 ienes agora que ele abriu isso como é que se fala assim pro mercado de ações está em 1.630 ienes compensa comprar? não não compre porque está dando diferença de 430 ienes pela primeira oferta então quem comprar agora vai comprar muito alto diferentemente de quem pagou 1.200 ienes então pra você que eu falo assim porque tem pessoas que investem aqui no japão eu ainda não não invisto no japão com aquilo que eu falei ainda não amadurecer a ideia de investir aqui no japão então meus investimentos são todos no brasil mas eu acompanho essa parte aqui do japão porque na hora que eu começo a falar assim criar coragem eu achar algum algum site que me dá relatórios de como é que se fala assim de empresas de forma como é que se fala assim que eu que eu tenha como é que se fala que eu acho que tem credibilidade que me passe segurança aí eu começo a investir aqui no japão porque você vê que tem muita fraude você vê que está aparecendo muita fraude aqui no japão em cima dessas fraudes o que acontece pode ser que aconteça que tenha fraudes por trás também você vê porque é que eu falo isso no metrô também porque apareceu fraudes no metrô do japão tempos atrás com as empresas que iam lá fazer como é que se fala a manutenção dos trens do metrô então isso influencia influencia pra caramba tá porque que eu falo esse tipo de coisa eu vou lá e compro a ação a 1630 como está sendo o preço inicial aí começa a aparecer um monte de de coisa ah deu fraude no metrô metrô está perdendo isso o trem do metrô descarrilhou vai ficar tantos dias parado e tudo isso influencia no lucro final então é aquela velha história pra quem quer ganhar dinheiro dependendo isso vai fazer a pessoa perder dinheiro tá inicialmente sim só que se você comprar e segurar lá na frente ela pode ser que valorize muito mais só que você está comprando já no valor alto então a chance disso aqui valorizar mais é pouca se você levar se você levar em conta o tamanho das fraudes os problemas que estão acontecendo então a tendência é cair então você comprar nesse negócio nessa fase agora é loucura tá é realmente loucura por mais que se fizer a avaliação do patrimônio pode ser que esteja muito mais barato ainda assim o que fazem a empresa valorizar são as ações dela e quanto mais ações porcaria ela estiver mostrando fraudes é pior menos valorização vai ter e é isso que as pessoas ainda não entenderam em relação a a parte de investimentos etc então tem muita coisa assim que é muito simples se a pessoa tiver um pensamento tranquilo tá mas se for daquelas pessoas afobadas etc esquece que mercado de ações não é pra ela tá e a última matéria que eu quero trazer de forma rapidinha o pessoal de percentual de pessoas físicas no caso eu você tá detetores de títulos aqui no japão só que eu não tenho tá aumentou em 24,1% olha que bacana esse tipo de coisa eu acho bacana pô pra caramba isso aqui dependendo ele vai trazer um futuro muito bacana pra pessoa se ela seguir certos fundamentos basicamente um fundamento só se ela seguir um fundamento só a chance dela crescer ganhar dinheiro é muito grande por que que eu falo esse tipo de coisa fizeram uma pesquisa com várias corretoras tá teve uma corretora eu não lembro se era do Reino Unido ou algo assim tá Reino Unido Estados Unidos é uma assim que eles fizeram uma pergunta pra essa corretora quem foi as pessoas que mais ganharam dinheiro nessa corretora desde a época que abriu aí eles responderam assim foram as pessoas que morreram como que as pessoas as pessoas que morreram foram as pessoas que morreram que já tinham comprado as ações ali e morreram e essas ações elas não foram mexidas as pessoas não tentaram ficar movimentando as ações comprou e largou lá e você vê que foram as pessoas que largaram lá foram as que mais ganharam dinheiro pois esse tipo de coisa bacana então é aquilo que eu sempre falo que eu sempre venho pregando aqui no canal compra ações se você quiser virar um especulador não há problema especulador é aquele que compra e vende muito rápido se você for ser investidor compra esquece só que compra de empresas que você sabe que não tem risco de quebrar e eu já falei algumas aqui não vou falar aqui agora porque o tempo do vídeo está ficando pequeno mas tem como fazer coisas muito assertivas você vê que o Warren Buffett o maior investidor do mundo ele segue a mesma linha tanto que repito o que ele falou já perguntaram para ele por que as pessoas não seguem a sua linha de investimento ele falou assim ele simplesmente respondeu porque as pessoas não querem enriquecer a longo prazo e lembrando que o Buffett ele fez mais da metade da riqueza dele depois dos 60 anos olha aí então você vê que tem muita coisa que dá para fazer dinheiro olha só tá bom né aí ele vai começar a falar então vamos lá um inquérito realizado por uma organização constituída de empresas de valores imobiliários concluiu que a porcentagem de indivíduos que possuem valores imobiliários tais como ações fundos de investimentos ultrapassava os 20% o valor mais elevado desde 2006 quando estavam disponíveis os dados comparados disponíveis analisando a expansão da NIS vou dar uma dica para você se você quer investir mas não tem saco para ficar procurando faça investimentos em que fundo de investimentos ou ETFs porque o ETF nada mais é que ele é um aglomerado ali de vários investimentos que o consultor ele pega ele pega vários investimentos ele engloba em uma coisa só então nisso dá dinheiro dependendo dá só que esses investimentos são um pouco mais caros do que os normalizões porque tem empresas no Brasil que com 4 reais e alguma coisa você compra os ETF são todos a maioria está acima dos 100 reais mas ainda assim dependendo da pessoa vale a pena dependendo vale a pena o risco dela perder é muito menor porque não é ela que está fazendo a procura é uma pessoa já de um consultor econômico que já está fazendo aquele pacote que ele reúne todo aquele pacote em uma coisa só então isso acontece o que se ele se o pacote que ele criou perde ele perde credibilidade no mercado então ele nunca vai querer perder credibilidade porque porque esse assessor ele assessora outras pessoas de forma individual então ele ganha dependendo do salário dele de forma individual em cima de cada pessoa então quanto mais o patrimônio da pessoa crescer mais o salário dele aumenta porque o salário dele é comissionado por valor então se o valor da pessoa que ele está assessorando aumentou a comissão dele aumenta é proporcional então o como como é que fala assim a pessoa que vai auxiliar no mercado de ações ali desde que seja como é que se fala assim oficial sejam pessoas credenciadas ela vai querer sempre o melhor do cliente dela porque o salário dela cresce em cima daquilo ali e muita gente desconhece disso por isso que eu falo procure uma pessoa credenciada procure uma pessoa oficializada não vá na ideia como é que se fala assim de pessoas que não são porque dependendo a pessoa ela vai ver o crescimento dela e não do cliente porque tem pessoas que não são comissionadas que elas fazem corretagem só que ela ganha para poder indicar o produto de outro mas aquele produto de outro às vezes não está alinhado com o cliente só que ele tenta empurrar aquilo ali porque ele vai ganhar a comissão não do cliente mas daquele daquele produto que ele está indicando então tem jogos como é que se fala assim jogos de interesses que nós temos que tomar cuidado e é isso que eu sempre bato aqui no canal o problema do jogo de interesse por isso que eu apanho muito aqui no canal porque eu sempre vou de contra a interesse de muita gente tentando trazer o melhor que é para você e para mim o que eu quero para mim eu vou indicar para você isso é fato mas continuando aqui segundo a pesquisa o percentual de pessoas físicas no caso eu você que possuem títulos como ações e fundos e investimentos foi de 24,1% com aumento de 4,5 pontos em relação a pesquisa anterior que foi 3 anos atrás a taxa mais elevada desde 2006 quando a procura foi feita em comparações e ultrapassou pela primeira vez os 20% e a associação acredita tal se deveram os fatores da expansão da Nissa o Kishida ele teve uma grande como que fala assim uma grande mão nisso e nesse ponto eu tiro meu chapéu para ele porque em cima disso aqui ele vai poder trazer um futuro muito bom para muita gente desde que a pessoa siga alguns como é que fala assim o beabá das ações o valor mais comum mantido foi entre 1 milhão de ienes e menos de 3 milhões de ienes com 22,8% 14,2% entre 5 milhões e menos de 10 milhões e 13,8% entre 500 mil ienes e menos de 1 milhão de ienes por outro lado quando questionados essa parte aqui eu quero que você preste muita atenção preste muita atenção mesmo porque é uma coisa pequena mas vai te trazer muito conhecimento nessa parte de ações por outro lado quando questionados você sabia que o investimento a longo prazo acumulado e diversificado é eficaz na redução de riscos? olha a pergunta vou perguntar 19,5% dos entrevistados disseram que sabiam enquanto o já ouvi falar ficou em 28,1% e 52,1% disseram que não sabe então você vê que é falta de informação esse tipo de coisa e a associação que é focar na disseminação da educação financeira é uma coisa que eu sempre venho pregando aqui de educação financeira à medida que aumenta o número de pessoas que começam a investir tanto que no TikTok não no YouTube no TikTok eu tenho uma página no TikTok lá também eu tenho colocado pequenos vídeos vídeos de um minuto um minuto e pouco falando sobre educação financeira explicando o que é educação financeira disso e aquilo o que é letras de crédito letras do agro o que é renda variável renda fixa coloquei vários videozinhos lá no YouTube no YouTube não, desculpa no TikTok que é pra movimentar o canal lá porque o canal daqui já tem entre aspas um pequeno movimento pelo visto não vai crescer mais do que isso então não adianta eu ficar tentando bater também de frente mas lá como é que como também não tá monetizado eu preciso monetizar o canal lá então tô voltando um pouco dos esforços pra lá também tanto que algumas lives eu vou começar a fazer lá no TikTok pra tentar movimentar o canal lá mas essa parte como é decidido assim a pessoa ter educação financeira era muito bacana porque educação financeira não quer dizer só pra investimentos etc a educação financeira no geral resumindo a grosso modo é a forma que você vai lidar com o seu dinheiro pra você ter crescimento então se você não desperdicia comida em casa é educação financeira se você compra produtos com desconto é educação financeira se você economiza a luz é educação financeira então tudo que você vai fazer pro seu dinheiro render e crescer é educação financeira então como é que se fala assim tem muita dona de casa que sabe muito de educação financeira só que ela só não sabe a parte de nomenclaturas de investimento mas a partir da hora que ela estudar aquilo ali muitas das coisas vai fazer como é que fala assim sentido pra ela é a mesma coisa você vai investir numa empresa canso de falar você quer investir numa empresa que tem baixo risco de você tomar um calote ou você perder dinheiro são empresas de geração de energia elétrica agora está tendo complicações no Brasil por causa do que por causa da estiagem então parece que tem locais que estão com pouco nível de água então a geração de energia está comprometida então aumentou o valor da conta mas você vê que são empresas cíclicas que tem altos e baixos mas a chance dela quebrar é muito muito baixa porque se acontecer alguma coisa com aquela empresa o país se lasca e a barreira de entrada de novos grupos pra fazer aquela geração de energia é muito grande o investimento é muito grande então se acontece alguma coisa o governo ele pode até intervir ali então a chance daquela empresa se lascar é muito baixa então a chance de você perder dinheiro investindo numa empresa assim é muito baixa dá pra falar que é zero nada é zero nesse mundo nada a probabilidade é zero mas as chances são muito baixas então vale a pena pô pra caramba no Brasil tem empresas de mais de 100 anos a Klabin por exemplo as ações dela é cotada a 4 reais e alguma coisa mas é uma empresa que tem mais de 100 anos então você vê que é uma empresa que dependendo se você aportar ali você vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro né então vai muito da pesquisa de cada um né eu falo muito da Klabin ultimamente por quê? por causa do valor que a empresa tem o valor que a empresa tem o valor das ações dela então são valores agregados ali que em relação ao valor da empresa que vale muito a pena só que aquela velha história né não precisa acreditar em mim faça uma pesquisa sobre a empresa sobre o CEO da empresa o que que ela tá fazendo qual que é a melhoria qual que é o mercado dela faça esse tipo de coisa não precisa acreditar em mim tá tem empresas tem sites já que já te dão tudo isso esmigalhado tá aí em cima disso aí dá pra você ter uma ideia do que você fazer em relação a novos investimentos ou aportes tá então tem muita coisa bacana pra caramba tá igual por exemplo um site o investidor 10 ali você consegue pegar grandes prospectos de empresas que dá pra você ter uma ideia se esse negócio vai ficar bom pra você ou não tá então procure sempre como é que eu falo assim sair da zona de conforto vá como é que se fala ler um pouco estudar um pouco pra você ganhando conhecimento quanto mais conhecimento você for ganhando menos medo de certas coisas você vai ter e mais a chance de você ricar vai ser maior tá certo e eu vou ficando por aqui e vai mais do o que é que se fala é que se fala Obrigado.